Esse Bavi de 94 também foi de uma forma impressionante, porque o Vitória tinha o título nas mãos e o último lance, Raul de Ney faz o gol, esse também foi demais, vai fazer 30 anos agora em agosto, da forma que foi porque a gente já tinha perdido duas vezes para o Vitória de 4 a 0 nesse ano, e a gente começou a ganhar os clássicos e ganhar dos times considerados menores e o Vitória tropeçava, então a gente teve a vantagem do empate, dois empates, empatamos o primeiro jogo e aí o Vitória foi para cima, Adão fez o gol e aí a gente foi para cima no segundo tempo, perdendo muitos gols, Vitória depois perdendo muitos gols, é aquilo que a gente está falando do último Bavi, você tem oportunidade, você tem oportunidade e mata, porque o clássico te dá a chance de você recuperar, então esse de 94 foi também marcante demais, acho que para quem viveu essa época, o torcedor do Bahia sabe que, bem que eu te avisei que o Vitória ia tomar um gol de Raul de Ney, então esse foi marcante também. Marcelo, daquele dia o que você lembra mais, porque simplesmente é um nome que ninguém dava nada, o Raul de Ney, ele tinha tanto nome bom no Bahia naquela época, o Raul de Ney fazia parte daquele elenco. Ele estava no banco. Pois é, estava no banco, o Raul de Ney entrou durante o jogo e simplesmente ele se torna herói, e é conhecido pelo Bahia até hoje, assim como você, por um lance, por um momento que todo mundo lembra, todo mundo fala, Raul de Ney simplesmente se tornou um grande ídolo do Bahia em uma questão de segundos, ele lança aquela bola que chega para ele, ele escorrega, mas consegue chegar e faz o gol. Sim, e a gente chama ele de Raul de, Raul de é um cara que tem muita consciência disso, e ele era um centroavante que nos ajudava muito, tanto depois no Campeonato Brasileiro também, e ele fala assim, caramba velho, você é o carrasco do Bavi. Eu falei, Raul de Ney, e esse, eu fiz muitos gols em cima do Vitória, e isso marca muito positivamente com a torcida, mas esse é o meu Bavi preferido, porque tudo que me envolveu, e não foi um Bavi que eu fiz o gol, foi você que fez, então você entrou para a história, nós entramos para a história, você entra porque você foi decisivo, se você chuta para fora, acabava o jogo e o Vitória era campeão. Então assim, estava todo mundo já indo embora, a torcida do Vitória já comemorando, então ele tem muita consciência disso, poxa, será que eu sou o ídolo do Bahia? Eu falei, você é, cara, eu sei que eu sou, eu sei que eu sou porque eu fiz gol para cá, eu fiz muitos gols, fiz muitos gols, mas, tanto que eu tenho essa apelida do carrasco, mas você foi o cara que foi abençoado por Deus para entrar para a história. Como se fosse uma zero, se Dão tivesse feito o gol, Dão estava na história. Está na história não, ele está na história do Vitória, mas marca muito quando você faz um gol decisivo. Mas até hoje eu acho que falam muito mais de Raul de Ney do que de Dão. Exatamente. A camisa 15, que ninguém dava nada, eternizada. Então o Rodney é um fera, vou mandar um abraço para ele e agradecer demais por esse gol.